O destino de hoje é Stanford, uma universidade de referência no mundo, aqui no Vale do Silício. A palavra de ordem dentro do contexto das inovações que vão acontecendo aqui é inovar com consciência, inovar com valores que podem ser empregados no mundo e desenvolver um ecossistema mais favorável, sustentável e equânimo. Essa é uma universidade onde foi desenvolvido o Design Thinking, uma metodologia de resolução de problemas, de prototipação de produtos que atendam à demanda dos clientes. Design Thinking, o que é? Hoje em dia ela é a famosa buzzword, né? Todo mundo fala de Design Thinking, todo mundo fala de inovação, mas o Design Thinking nada mais é do que a mentalidade de um designer. É aquilo que os designers faziam na faculdade há um milhão de anos já. Então, é você pegar e tentar não fixar numa solução, mas sim entender o problema. Até antes, entender as pessoas, entender se existe um problema. Então, é essa mentalidade de curioso mais do que a minha mentalidade de resolver coisas. O que é muito interessante, porque eu como engenheira adoro resolver coisas. E aqui é dentro da escola de engenharia, mas a gente está tentando desconstruir isso um pouco para focar no... Tá bom, vamos entender as pessoas, que geralmente é a base de qualquer desafio que a gente faz. A gente está aqui dentro de uma sala, que é uma sala modelo, que tem estampo. Grandes inovações vieram daqui e a gente pode observar no ambiente, na forma como as pessoas se relacionam e tudo que diz respeito à cultura da inovação presente na rotina aqui dessa universidade. E aí